Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque é muito importante, sério Vocês vão fazendo aí o quanto isso é importante pra divulgação no vídeo do canal, galera Se vocês querem que a série continue, meu, deixa o seu like, porque assim você recebe a notificação e tudo mais, meu Por favor, me ajuda nessa fase difícil do YouTube, galera, sério Eu tô pedindo do fundo do meu coração e, meu, se inscrevam lá no YouTube Gaming, que vai ser o primeiro link na descrição Porque assim você recebe a notificação aqui dos vídeos, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com um vídeo que tá muito legal e muito divertido também E, meu, a série de Moro talvez acabe daqui um tempinho, tipo assim, daqui uns dois episódios Mas se vocês arrebentarem esse vídeo com o botão de gostei, eu posso continuar ela E aí, vocês querem ou não querem? Então comenta aí embaixo se vocês querem e o que pode acontecer de novo na série de Moro, pode ser? Então eu conto com vocês, meus amores Tá, tudo bem Agora eu não sou mais Hokage O que eu faço o dia inteiro? Antes eu tinha coisa pra fazer, eu tinha coisas pra resolver e tudo mais Mas agora parece que, tipo, eu não tenho mais, tipo, uma missão ou alguma coisa aqui na vila, sabe? Então eu acho que eu vou fazer uma coisa Eu tô pensando seriamente em montar meio que uma equipe pra ir combater as, tipo, aquelas pessoas O Hagoki, o Momoshiki, o Karo, tudo mal, tudo mais fora da vila, tipo, uma equipe de busca E eu vou perguntar algumas coisas pra algumas pessoas Será que o meu filho ou o Tio Sasuke é... Quem é você? Oi Quem é você? Oi, Boruto Quem é você? Boruto Tio Sasuke? Sou eu Por que? Por que você tá tão diferente? Quer ver? Olha, sente minha energia Sou eu, ó Ai, o que que... O que aconteceu com você? Ah, eu meio que consegui despertar o poder do olho universal E é assim que você vai ficar agora? Vou Você já foi mais bonito, viu? O que que você disse? Nada, nada, nada não, nada não Relaxa, só vai ser um toquezinho O que que eu senti um monte? Ah, não, só foi um toquezinho, relaxa Ah, vocês vão ter que me ensinar isso Não foi 10 chutes, tá? Não dá pra ensinar isso Claro que dá, como vocês conseguiram o olho universal? Ah, a gente fez Pera Vocês fizeram o olho universal? Fizemos Enquanto eu não estava aqui? É, não usamos nada de você Como assim? Não usaram nada... O que que vocês fizeram comigo? Ah, eu tô limpando aqui O que que vocês usaram de mim? Não tenta usar o T-Sega Não tenta usar Por quê? Não Não Por quê? O que que vocês fizeram? Ah, a gente só teve que pegar um pouquinho do poder do T-Sega seu Vocês pegaram o meu T-Sega Enquanto eu estava desacordado? Mas a gente devolveu depois Ah, ainda bem, né? Que vocês devolveram Imagina se tivesse devolvido Ah, mas tá tudo bem agora, não tá? Tá, né? Mas isso foi bem estranho Ah, deixa de chorar, senhor Boruto Você já fez coisa pior também Ah, me diga uma coisa Então que eu fiz pior Você já não deixou eu quebrar o vidro da tua casa Ai, meu Deus Mas tá, tio Sasuke Eu preciso te chamar pra uma coisa O quê? Bom, eu tô me sentindo muito inútil, digamos assim, agora na vila, sabe? Porque eu não tenho mais algum papel importante aqui dentro agora, sabe? Tipo, o Saruto e o Hokage Eu, sei lá, fico o dia inteiro sem fazer nada Então eu queria chamar você e mais umas duas pessoas Pra meio que sair em uma jornada Uma jornada? Eu? É Mas para que essa jornada? Pra derrotar o Hagoki Pra derrotar as pessoas que possam fazer algum mal pras vilas, sabe? E o Saruto junto? Bom, o Saruto é o Hokage, né? Ele não pode vir junto E eu queria chamar, sei lá, a Naomi ou o Madarama A Naomi seria uma boa opção Ela se sabe furar e tudo mais O que foi? Bom, perante que a Naomi não pode, eu acho Por quê? Porque meio que aconteceu algumas coisas enquanto você tava fora Sabe, né? Passou um tempo, ela cresceu Cara, o que aconteceu com a minha filha? Ela tá mal? Não Não, não O que aconteceu com a minha filha? Ela tem um, sabe? Um acompanheiro com ela O Takato Lembra do Takato, né? Lembro que você não deixou eu dar um rasenga nele Ah, então, você vai, ela vai ter, ela tá grávida A Naomi Do Takato A minha filhinha É O meu amorzinho de criança Não é criança mais A minha, a minha bebezinha Não Não surta Não, não vai atrás do Takato Eu tô passando mal Não Eu tô passando mal Isso não vai fazer nada Eu tô passando mal A minha filha Não, eu vou deixar aí Não Quase você conseguiu Quase A minha filha Tá Respira E por isso Não pode ir, então É Eu já sei, então, o que eu vou fazer Então, já que eu vou ser meio que avô, digamos assim De novo É, mas o Karuto, eu não vi ele criancinha Não sei, nem por que o Karuto Ele cresceu tão rápido, sei lá Foi muito rápido as coisas com o Karuto, né? Uhum Eu vou cuidar Do meu neto, então Da minha neta, não sei Vou cuidar É isso que eu vou fazer É isso Ah, então você vai fazer seu vovô, Boruto Não Para de me dar risada Tu não me bate em mim, entendeu? Desculpa Me desculpa, Boruto Você tá muito estranho Me dá aquele pergaminho O pergaminho? É O pergaminho, é? É Aquele que... Que... Que tem várias letras? Você deu pro Saruto, né? Ele pediu E se eu te falar que eu sei onde ele tá? Onde? Não, eu vou falar Me fala agora Me fala Me fala Me fala Golpe Mil golpes Você acha mesmo que eu vou falar Com você surtando desse jeito? Lâminas infinitas dadores O que? Como você... Hã? O que você fez? Agora! E que tal esse aqui, hein? Eu vou ir resolver as minhas coisas Você tá ficando muito louco Muito louco mesmo, tio Sasuke Tá, me diz só onde tá o pergaminho Eu nunca vou dizer pra você Nunca mesmo Que agora... Ai, tá bom Então eu vou perguntar pra um amigo Que tá ali dentro da cela Ai, ai, droga O que eu tô fazendo? Me desculpa Boruto É, você tá ficando muito louco Tio Sasuke Eu acho melhor você voltar a arrumar a casa Vai Eu só vou arrumar aqui Um pouquinho aqui dentro Aqui na cela, tá ok? Certeza? Relaxa Eu não vou fazer nada Hum Eu preciso ir cuidar agora De um assunto aqui Não sei dentro dessa cela também Ai, ai Chegou o grande momento Ai, ai Será que eu tô preparado? Chegou a hora A hora de acabar com aquele Que acabou com a minha vida Oi, Momogi Chegou o que? Vou tirar daqui Vou tirar daqui Claro que eu vou tirar Por que você acha que eu tô aqui agora? Eu me liberto desse poder agora Não é legal fazer o que você faz com os outros? Acabar com a vida deles? E eu vou fazer uma coisa, Momoxique Que você também fez comigo Há muito tempo atrás O que? Não sei se você se lembra Mas foi você Que acabou comigo Que acabou com a minha vida Foi você E agora eu tô aqui Pra fazer a mesma coisa Você vai acabar comigo Bom Me dê um bom motivo Pra eu não acabar com você agora Você não vai acabar Você vai fazer isso mesmo? Bom Pensando melhor Eu vou Eu vou sim Calma, calma, calma Quais São suas últimas palavras, Momoxique? Você Eu posso te ajudar, Boruto Me ajudar? Você me ajudar? Sim Por que eu confiaria em alguém como você? Eu posso te ajudar pra derrotar um novo inimigo Como assim um novo inimigo? Ele apareceu Surgiu recentemente Ele é pior do que eu E ele é poderoso? É Demais Como? Esse inimigo Excede os limites Eu até Fiquei impressionado Não queria falar isso pra você Ele Mas talvez Teremos que unir nossas forças Por que que eu me uniria a você? A um ser Porque você vai perder Se não E como eu posso confiar em você? Pois é O único jeito De a gente fazer isso Se não Eu vou perder também Eu até Não iria te derrotar Naquela hora que eu te vi Quem é esse novo inimigo? Este inimigo Obrigado.